4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20. Posso? Entir. Posso? A gente está fazendo o chão. Posso? 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 Um. Posso? 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 3 2 4 3 4 3 4 5 6 2 2 Avançando. Bate. Avança. Bate. Bate. 3 4 4 Avança. 5 6 2 Avança. Avança. 6 Avança. 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 6 7 2 1 2 3 1 5 5 7 7 7 8 8 9 9 10